Ai, ai, deixa eu ver aqui, miga, miga, acorda, acorda, a gente precisa bolar um plano pra sair daqui, eu tenho uma ideia, ouvi dizer que tem um martelo lá fora, que a gente pode pegar pra quebrar o vaso, vamos lá fora, vamos agir normal pra eles não desconfiarem da gente, a gente precisa voltar pra nossa cidade, será que tá aberto lá fora? Tá aberto, vem, vamos lá fora, como ninguém, como? Eu ouvi dizer que, ai, ele tá me batendo, policial, ai, 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 ai O que será que é pra comer? Não bate não, pegue a gente, né? É, vamos fingir que a gente tá de boa Que vamos comer Eu tenho uma arma Eu consegui uma arma de um policial ali Que ele morreu E eu consegui pegar do chão uma arma Mas vamos ser discretos Vamos esperar a hora que for a hora mesmo de ir dormir Que daí a gente vai pra cela Ou vamos agora já Vamos agora Vem, vem, vem Vamos com cuidado Vamos na cela de cima Ou lá de baixo Aqui, lá de baixo, né? Vem nessa última aqui, ó Mas aqui é Não, aqui Tá, fica olhando a porta Olha a porta E vem correndo quando o vaso quebrar Tu vem correndo, tá bom? E aperta C Aí não tá quebrando Eu vou tentar te ajudar Aqui, aqui, aqui Não, não, cuidado Olha a porta Olha se não tá vendo o policial Ai, meu Deus Quebra, não quebra Ai, vou clicar Tá saindo umas foirinhas Me avisa se vê alguém Tá Tá vazio aí? Tá vazio, tá vazio Ai, abriu, abriu Aperta C Aperta C e vem Ai Vem, vem, vem Conseguiu? Isso Consegui, consegui Vai Ai, ai, ai Tô entalada Ai, consegui É só você pular E virar pro lado Tem um policial Vira pra frente Vira pra frente Clica em primeira pessoa Conseguiu? Ai, gente Tem que correr pra gente fugir Porque eu quero voltar pra cidade Aproveitar nossas férias Não, a gente não podia Aqui 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 a gente já pode ficar de pé É, mas Aquela velha Tomei está Ai Que que a gente foi dormir também, né? Nem era motivo De a gente ter sido presa Ela poderia Só ter feito Um boletinho de oquerência E pronto, né? Mas não Ai, ai Ela quis prender a gente Ai, eu tinha tantos planos Com essas férias E Ai Tá pensando em Uberto Carreiro Com você, mas, né? Dizendo nisso É Cuidado, cuidado, cuidado Tá tudo ok Pode vir Saber que se clicar no shift Corre Então vem Vem, corre, corre Eu não tô conseguindo correr Clica em shift Então Eu aperto em shift Ai Teu policial, aperta C Aperta C Aperta C Eita, tem várias pessoas fugindo lá Vem cá, vem cá, vem cá Fica atrás de mim Espera Espera eles irem de atrás deles Pra depois nós Nós ir Espera aí Vou esperar Eles vão ficar Ai Hum Isso é impossível Isso é impossível Vamos, vamos, vamos Vamos Vou fazer até a musiquinha Corre Corre Consegui, pulei Pulei, pulei Tô na floresta Deixa eu me esconder Atrás dessa árvore Ai, corre Amiga, tu tá vindo atrás de mim Cadê você, cadê você Eu tô atrás da árvore Aqui, ó Aqui, ó Corre Se esconde atrás de uma árvore Tô aqui, ó Tá me escondendo Calma Corre, corre Ai, agora A gente precisa ir até a cidade Eu vou ir comendo porque eu sou gorda Ai, a gente precisa de um carro Vem pra cá, pra cá, pra cá Vem pra cá Tô indo, tô indo, tô indo Ai, corre Cuidado Eu vou correr no shift Ai, corre Ai, a gente precisa de um carro Pra gente poder voltar pra cidade Eu tô vendo um carro azul lá Eu nem sei em que cidade nós estamos Mas acho que... Acho que a cidade que a gente mora Não é tão longe daqui, não Eu me lembro quando eu tava viajando Não, quando eu tava viajando Eu me lembro de passar por aqui Eu me lembro que a estrada era pra lá, eu acho Aqui, ó Tem um carro Vamos pegar ele Aqui, ó Dá de spawnar um carro Tu tá vindo? Tô vindo, tô indo, tô indo Eu dirijo, pode ser? Acho que é melhor que eu dirijo Eu sou... Eu tenho mais carteira Eu não sei, eu sou mais habilitada Faz uns três anos que eu uso carteira Corre! Corre, estou atirando em nós Corre, senta, senta Ai, meu Deus Dirige Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora Acho que é por ali que vai Embora da cidade É por aqui Ai, 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 bati o carro Corre Ai, eu tô presa Ai, 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 ai Ai, 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 isso que eles estão atrás de nós A gente tem que correr Ai, carro desgovernado Acho que nós já despistamos eles Agora já Só a gente viajar Que já, já A gente chega Lá na nossa cidade Ai, acho que é por aqui Ai, ai Acho que é uma hora pra chegar até a cidade Então Ai, vamos até lá Né, amiga? Vamos até lá Estamos chegando novamente aqui na cidade Ai, tomara que não fosse nada Aleluia, a gente conseguiu fugir, né? Ai, não foi certo fugir, né? Mas a gente precisava Ai, o que que a gente Acho que a gente pode ir comprar uma sopa antes, né? Pode ser Porque essas aqui já estão meia velhas Ai, que saudade da cidade Ficando tão pouco tempo fora, mas E olha que a gente ficou por um dia Por fora, né? Eu esqueci por onde que chega na loja de roupa Ali Ali, ó Ai, é que saudade Ai, tomara que a gente Só quero chegar em casa Sejam Eu quero chegar em casa Deitar Tomar um banho Aqui, ó Chegamos Liga, que tal a gente fazer uma festa no pijama? Ah Boa ideia Mas vamos comprar uma roupa nova A gente pode convidar Algumas outras amigas que moram da minha outra cidade Né? Pode ser Tá, vamos ver Depois a gente liga pra ela Verdade Ahn A gente pode fazer amanhã Porque hoje eu ainda tô muito cansada Sim, a gente tem que arrumar a casa também Que deve tá tudo bagunçado Que roupa que eu compro? A gente saiu A gente saiu e deixou tudo bagunçado Eu acho que eu vou comprar isso aqui Ah, isso que eu gostei Vou provar Mas isso aqui é muito amor Adorei, amiga Olha pra mim Cadê você? Nossa, que linda Ahn Eu acho que eu vou E você? Eu acho que eu vou comprar essa aqui Não sei Você ficou linda, amiga Deixa eu ver aqui Que do outro lado se tem Eu preciso desse fone Ele é muito lindo Eu acho que eu vou comprar um fone também Adorei, adorei Olha, amiga O meu fone novo Nossa, que legal Olha Olha como é que tá eu Eu achei Tá simples Mas tá bem legal Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra comprar Amiga Amiga, agora eu tenho que ir lá Eu vou ir lá no seu serviço Porque eu tenho que comprar o meu iPad Tá bom Eu vou ir cá Ou você vai ir junto? Eu vou junto Pera aí Pera aí Tá bom essa roupa aqui mesmo Pera aí Onde é que tu vai mesmo? Lá na Apple Porque eu tenho que comprar o meu iPad Eita Acidente Não foi acidente Tá, vamos de pé mesmo Vamos de pé Vamos a pé mesmo Tá bom Eu vou botar Eu vou ir com a sacola da minha roupinha na mão É que a gente Tá trazendo todas as nossas roupas Porque a gente Teve que levar pra prisão, né? É É pra lá Tomara que nossa casa não Esteja balançada Ah, mas é bem Ali eu chego pra usar isso Tu vai comprar Eu acho que eu vou comprar um computador Porque eu tava pensando Que eu precisava ver algumas coisas Que tem na internet Assim E pra convidar minhas Eu quero ver um iPad Eita, Douglas Ó, tem no iPad E o iPad tá 20 Oi, Douglas Quanto tempo Oi O que você tá fazendo aqui? Só vim comprar um computador pra mim Oi, Renata Oi Vamos comprar aqui uma coisa da Renata Eu vou comprar Eu vou comprar esse bolo Eu vou comprar esse Macbook Vou comprar esse Eu também vou comprar Esse Macbook aqui também Pronto Porque agora a gente pode daí Sei lá Conversar E ter internet Tudo mais Porque esse celular aqui Não tem muita coisa pra fazer nele Pronto Sim Vamos pra casa agora Ai, amiga Comprei meu Macbook Olha como ele é lindo Você até desmaiou aqui Tá bom O meu tá aqui Mas eu vou abrir só lá em casa Vamos aproveitar que é nessa casinha aqui pertinho É aqui do lado da praia Afinal a gente tem que vir algum dia aqui nessa praia Que tal na festa do pijama a gente dar um pulo nessa praia? É Ou no parque aquático Que é bem do lado da sua casa, né? É da nossa Ou a gente faz tudo junto num dia Deixa eu abrir aqui a minha casa Tá tudo fechado Ai, eu também vou abrir Porque deve tá com cheiro de mofo Meu Deus Tá cheiro de poeira aqui Ai, ai Meu Deus Eu esqueci a televisão ligada Meu Deus Deve ter gastado um horror de luz Ai, amiga Você é doidinha Eu vou sentar aqui Eu vou abrir a porta aqui Eu vou colocar o meu computador aqui nessa mesinha Pronto E eu vou ver no meu quarto se tem Tá bagunçado Ai, tem um quarto de visitas aqui na nossa casa, né? Pra gente chamar os convidados Agora eu tenho um Macbook Pra eu levar pras minhas viagens E tem um computador pra gravar e editar meus vídeos Ei, tá passando o Elza aqui na minha TV Frozen Então abre a porta aqui embaixo Pra eu querer ver com você Vamos ver filme Verdade, vem cá Então, você vai convidar quantas amigas tua? Não sei Eu vou convidar uma minha E você convida uma tua Pode ser? Pode, mas Vamos deixar pra amanhã? É, sim, claro Eu tô muito cansada Vamos assistir o filme aqui Vamos ver Filminho Deixa eu comer meu bolo Hum Ai, eu vou comer meu salgadinho Adoro Eu adoro salgadinho, né? Tu sempre tem salgadinho Ai, ai Eu adorei Minha nova roupa, meu fone Sim Vai ser bem legal O prato de hoje Sim Tomara que a polícia não sinta a falta da gente, né? Já tem só Se descobrem que a gente fugiu Verdade Eu já vou convidar algumas pessoas aqui Pra festa que vai ser amanhã, né? Sim, sim Eu vou ligar pra minha amiga Daí a gente faz aqui Nas nossas casas A gente vai ali no parque aquático E tudo mais Ai, então Ai, eu vou sentar aqui E vou convidar elas Ai, ai Alô, amiga Ação E, gente Esse foi o episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa muito like E tem alguma coisa a dizer, Fernanda? Like 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 Likezinho Like Like Yeah Gente, agora eu vou deixar uma meta de likes aí Eu só vou trazer o próximo episódio Quando tiver Vamos ver 30 likes 30 likes 30 likes é a meta 30 likes E, gente, eu quero agradecer Porque o primeiro episódio Chegou a 60 likes Muito obrigado mesmo E, gente, se vocês gostaram aqui Desse episódio, né? Que foi Bem emocionante Deixa o like Passa no canal do Fernando Que vai estar aí na descrição E ajudem ela a chegar sem inscritos, né? Rumo a ser inscritos E se inscreve no meu canal Bem, nossa Então Se vocês me ajudarem, pandinhos A chegar sem inscritos Vou ficar muito feliz E vai ter mais episódios dessa série Sim Então é isso E até o próximo vídeo Bye Tchau, tchau, pandinhos